Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem? Eu sou a professora Miriam, responsável pelo agrupamento MG2B. A nossa proposta de atividade dessa semana, ela se chama Equilíbrio e Movimento, no qual vou estar sugerindo materiais para vocês brincarem. Aqui eu tenho madeira, rolo de papelão, bambu e atrás eu tenho os pneus, que também vai ser utilizado na nossa brincadeira. Vamos lá brincar? Primeiro, vocês vão pegar o bambu e equilibrar na palma da mão de vocês. Ou também pode ser deitado, tá? A outra, vocês coloquem um rolo, a madeira e se equilibrem. E aqui temos os pneus, que também serve como material para estar se equilibrando, ó. Viram crianças com simples materiais? Vocês podem estar brincando bastante, tá bom? Gravem vídeos, tirem fotos e registrem lá no Classroom. Um grande beijo e até a próxima!